Foi nesta casa hoje pouco utilizada que há 50 anos nasceu a Associação do Porto de Paralisia Cerebral. Logo a seguir ao 25 de abril, um grupo de pais de crianças com essa condição essencialmente ocupou o edifício que pertencia à Câmara do Porto, antes que fosse ocupado por outros. Disseram, se a senhora dá-me duas chaves, mas antes já deu-me umas chaves a um grupo político qualquer. Quem chegar primeiro fica com a casa. Chegaram primeiro e entretanto cresceram ao ponto de um edifício não bastar. A Associação conta agora com instalações perto das Antas e com uma vila urbana em Gondomar, onde residem e recebem cuidados dezenas de pessoas. A Associação especializou-se ainda e ao longo dos anos no tratamento de crianças com paralisia cerebral. Quando cheguei aqui em 1986 já existia aqui uma equipa a trabalhar. E o que eu encontrei foi uma equipa super motivada, pioneira em muitos aspectos, pioneira no sentido de promover a integração da pessoa com paralisia cerebral na comunidade e em particular no sistema educativo. Portanto, aqui a APPC do Porto foi pioneira na integração da criança com paralisia cerebral em escolas da comunidade. A APPC está em celebrações de meio século de vida ao longo de todo este ano. Abílio Cunha entrou aos 13 anos na Associação a que agora preside e cuja longevidade será testemunho da sua importância. É um peso e uma responsabilidade muito grande porque ao longo desses 50 anos foram várias gerações técnicas, dirigentes, não eram entre pais e demais que contribuíram para a grandeza da Associação de hoje. Mas o futuro não parece promissor para a APPC. A dependência e escassez de apoios da Segurança Social tornam difícil a contratação de pessoal qualificado. O futuro é preocupante, é preocupante, porque a fonte financiadora principal, que anda na ordem dos 80% do financiamento, são agora os principais temas de cooperação com a Segurança Social, e nem sempre estes acordos acompanham o nível da inflação e o nível salarial. Aqui há uma grande pressão para que o financiamento haja aqui um reforço anual que acompanha a inflação e os salários, ou então as associações vão ter muita dificuldade porque não há em Portugal a tradição de uma Senado Social. Aos 50 anos, a APPC apoia cerca de 3.500 pessoas, das quais dois terços no Centro de Reabilitação no Porto. Mas o seu trabalho estende-se por toda a área metropolitana, através de parcerias celebradas com 20 agrupamentos de escolas do Porto, Gondomar e Maia.